O Corinthians recebe na arena o Coritiba. Uma vitória pode colocar o timão na liderança do campeonato, hein? É, olha, o Tite, ele deve poupar alguns titulares. Fez um certo mistério. A gente vai, então, as novidades do campeão brasileiro com o repórter André Cavalcante. Dá só uma olhada nas condições meteorológicas. Isso momentos antes do treino dessa sexta-feira. Parecia que não teria jeito da atividade rolar no gramado. Mas o técnico Tite não quis nem saber. Chegou para comandar a preparação mesmo debaixo de chuva. Nessa hora, para o campo, só vieram os atletas que não vêm atuando. A gente vai ficar de fora. O único não relacionado é o zagueiro Wilson. Com dores musculares, ele deu lugar ao garoto Pedro Henrique. De qualquer forma, a certeza é que a base das três vitórias seguidas será mantida. E outra certeza é que o Walter será o titular no gol.